Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma manutenção de uma unha que está com um crescimento de aproximadamente 25 dias. Eu sei que pode surgir dúvidas sobre esse procedimento, então eu trouxe o passo a passo aqui para o canal. E aqui na descrição tem a lista completa de materiais e o ebook completo pra quem quiser fazer o download. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá! Bom, então aqui nós estamos com essa unha pra fazer a manutenção. Eu tenho um crescimento aqui de aproximadamente 25 dias, então a gente já tem um crescimento bem expressivo aqui nessa área, né? Então nós vamos fazer a manutenção. Pra fazer a manutenção eu tenho que vir com o produto novamente aqui nessa área, né? Mas eu não vou vir com ele sobre o gel que eu tenho aqui. Esse gel já tá envelhecido, né? Ele não tem mais aquele aspecto bonito. Então a gente vai ter que lixar toda essa estrutura, deixar ela no ponto da gente conseguir curvar novamente, né? Um pouco mais maleável, retirar essa unha natural que cresceu por baixo, ó. A gente consegue notar aqui, né? Essa listra que é do crescimento da unha natural. Então eu vou fazer essa manutenção e a gente vai começar retirando a estrutura. E pra isso eu vou usar a minha broca. Com essa broca eu consigo retirar boa parte dessa estrutura rapidamente. Você também pode utilizar a sua lixinha mangril, que ela é um pouquinho mais abrasiva. Então eu vou vir lixando essa unha. Vou lixar de uma extremidade até a outra. A gente vai retirar primeiro o top coat, né? A primeira camada que vai sair. Com cuidado pra não chegar na unha natural. Aqui como eu tenho uma área mais fina de gel, você não precisa chegar tão próximo. Pode usar uma broquinha menor depois, que vai ser o caso de usar a PM 720. Vou lixar de forma uniforme. Não vou ficar mantendo a minha broca no mesmo lugar por muito tempo. Ó, eu já tenho uma unha que eu consigo curvar novamente, se precisar. Então, a gente fez o lixamento e olha como essa unha já tá mais fina, ó. Mas eu não tenho um gel manchado aqui. Eu tenho um gel mais fino, uma estrutura, ó. Consigo até enxergar a unha por baixo. Se precisar colocar uma fibra aqui do lado, a gente pode colocar. Mas eu acredito que com um pouquinho de gel já vai ser suficiente. A gente ainda vai retirar essa unha natural. Então, vamos ver se ele vai retirar a lateral da unha junto. E pra fazer essa retirada por baixo, eu gosto de utilizar essa broquinha de tungstain. É muito boa pra fazer essa etapa. Pode virar. Aí, eu vou vir com a minha broca. Tá vendo aqui onde eu tenho, consigo, né, enxergar bem onde tá a marcação da unha natural aqui. Então, eu vou vir com cuidado fazendo a retirada. Pra conseguir enxergar melhor, posso higienizar. Não tem mais unha natural aqui. Pronto, ó. Agora a gente já consegue notar, né, que não temos mais resquício de unha natural por baixo. Uma dica aqui é você sempre fazer esse lixamento, higienizar e você observar se não tá lixando já a estrutura em vez de tá lixando a unha. Que muitas vezes a gente acaba se confundindo se é a unha natural ou se é o gel. Então, higienizando, você consegue notar bem a diferença. Então, agora que eu vou vir com a minha lixa manual e vou lixar um pouquinho desse comprimento. Vou lixar a lateral também, posicionando a minha lixa aqui no cantinho. Como se eu estivesse fazendo as etapas do lixamento técnico. Então, estou arrumando novamente essa unha, né, dando simetria pra ela novamente. Assim eu consigo observar o que precisa ser feito aqui ainda. Aparentemente, não vamos precisar colocar fibra, né, somente com o gel a gente vai conseguir consertar essa unha. Agora eu vou afastar a cutícula pra gente vir com a nossa broquinha de preparação. E já retirar essa cutícula e a marcaçãozinha do gel. Aí, pra fazer essa limpeza na área da cutícula, eu vou usar minha broquinha diamantada PM720. Aqui, lixa com bastante cuidado, porque a gente tá lixando a unha natural, né. A gente não quer causar aqui aquelas ondas que ficam na unha, então não tem necessidade de você lixar com força. Só fazer a limpeza mesmo. Quero nivelar esse gel. Prontinho. Já lixei, agora vamos higienizar e fazer uma nova preparação. O lixamento é esse. Né, lixamos bem essa unha, como ela tá mais fina, até consigo apertar ela. Já lixei a área da cutícula. Já higienizei. Agora nós vamos preparar. E na preparação eu vou utilizar a linha de produtos da Vole. Primeiro, o desidrate, né, que é o meu desidratador. Eu vou passar na área de crescimento. E em seguida, o primer. Primer sem ácido, mas também a linha da Vole tem o primer ácido. Tem alguns clientes que você faz a preparação certinho, né, usa o gel correto, mas que mesmo assim acaba descolando. Então, nesse caso, se você fez a preparação certinho, não misturou preparadores, utilizou um gel base, né, da Vole, por exemplo, um gel base de qualidade... E teve descolamento, então, você pode optar, né, por utilizar um primer ácido. Porque, às vezes, somente o primer sem ácido em algumas unhas não segura o produto. Agora, pra capa base, eu vou utilizar o gel base. Gosto de utilizar um gel próprio. Mas, se você tá iniciando e tem somente um gel, né, pra todas as etapas, é com ele que você vai fazer toda a construção. Então, agora que eu já preparei, a gente vem com um pouquinho de produto e faz a nossa capa base. Mantenha uma distância aqui na cutícula. E nas laterais também. Mas, se encostar o gel aqui, você pode retirar com o auxílio de um palito, não precisa... O importante é não mandar pra cabine com o gel encostado na pele. Passo com a mão bem leve pra nivelar o produto. E posso mandar lá na cabine por 60 segundos. Posso ir alternando do ponto zero... Pra ponta. E é importante você deixar esse tempo que você consiga curvar novamente. Porque se você deixar essa estrutura dura demais, né, perder o tempo de curvatura, não vai adiantar você curvar. E depois você vai querer estreitar essa unha lixando. Mas, quando você lixar, você vai tirar muito produto. Então, a ideia é você saber certinho esse ponto de curvatura na hora do ponto de tensão. Agora, é só colocar a presilha. E eu vou posicionar segurando o leito e a ponta. Se você achar que o leito ainda tá um pouquinho aberto, você pode posicionar a presilha dessa forma. Caso contrário, você coloca somente na ponta. Olha como vai ficar a lateral, ó. Pegando toda a lateral da unha. E eu vou mandá-la agora por dois minutos. Pronto. Já curou por dois minutos. Tirei a presilha e agora nós vamos para o lixamento. Mas antes, né, eu vou tirar a goma do gel. Sempre retiro puxando pra baixo. Pra não ir a goma desse gel pra pele, né. Que ela é causa de alergia. Então, agora a gente vai pro lixamento. Já finalizei. E quando você usar o amolecedor de cutícula, é bom você higienizar bem depois com o prep, né. Pra retirar todo o resquício desse óleo. Pra não atrapalhar depois a aderência do top coat. E agora eu vou finalizar com o meu top coat. E vai ser com o top coat da Eneloge. Chego bem próximo da cutícula. Mas sem encostar. Também tomo cuidado pra não deixar. Muito top coat pra não ficar a barriguinha também, né. Que o top coat também deixa. Daí você perde o seu lixamento, né. Que você fez aqui todo certinho. Por causa do top coat. E aí eu vou mandar lá na cabine. Por 60 segundos. Depois de curar o top coat por cima, eu vou passar por baixo também. Aí, prontinho, meninas. Já curou, ó. Já passei o óleo de cutícula, né. E tá prontinha a nossa unha. Como ficou a manutenção. Uma unha bem natural, né. Fininha. Com as laterais certinhas. A curvatura também, ó. Como ficou. Bem fininha. Nada muito... Não muito curvada, né. Muito acentuada. Então, essa foi a nossa manutenção. Com 24 dias de crescimento. Então, essa foi a nossa manutenção. Então, essa foi a nossa manutenção. Então, essa foi a nossa manutenção. E aí, ó.